Jornal Dia, edição de hoje, quinta-feira, 16 de maio de 2024, competição. Mais de 70 atletas participam de etapa estadual das Paralimpíadas Escolares. Altas temperaturas, São João do Piauí registra quase 40 graus e CEMAR alerta municípios. Inclusive, o município de São João, no sul do estado do Piauí, chamou a atenção do Brasil inteiro quando registrou essa temperatura, quase 40 graus centígrados de temperatura. Imagine o calor, imagine a sensação térmica que essa população enfrentou, que essa cidade enfrentou nos últimos dias. É resultado das mudanças climáticas, é algo que precisa ser considerado, debatido. Não dá para fazer de conta que não aconteceu. É um efeito que precisa ser considerado pela sociedade. PPP do saneamento. Licitação deve ser realizada em agosto. O colegiado da Microrregião de Água e Esgoto do Piauí realizou, nesta quinta-feira, dia 15, sua segunda Assembleia, e deliberou pela aprovação das minutas, que são os rascunhos finais, que irão proceder para o edital de licitação, contrato e regulação da concessão dos serviços de água e esgoto no estado, conhecido como PPP do saneamento. O projeto tem por objetivo universalizar o acesso à água potável e viabilizar a coleta de esgoto. É aquela PPP que tenta garantir acesso à água potável e esgotamento sanitário, saneamento básico, para todos os municípios do Piauí. O governo do estado reconhece que o poder público sozinho não consegue fazer todos os investimentos necessários e aí abriu a oportunidade para parcerias com a iniciativa privada. Empresas especializadas que tenham condições, capital, experiência para implementar esse tipo de projeto no Piauí. Lembrando que é uma obrigação dos estados, a partir da aprovação do marco do saneamento básico no Brasil. Então é algo que precisa realmente acontecer. Literatura, exposição, celebra vida e obra de Suassuna, Boa Esperança, Guadalupe simula evacuação diária. A simulação foi anunciada pela CHESF. A companhia vai iniciar no próximo dia 20 o cadastramento das populações locais para a preparação. Lembrar que é lá em Guadalupe que se tem exatamente a barragem de Boa Esperança, que faz, que ajuda no controle do nível de águas do rio Parnaíba. Então, aquilo que aconteceu, que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, guardadas as proporções, os especialistas já dizem que é possível acontecer no estado do Piauí. Teresina, por exemplo, na Mesopotâmia. Guadalupe convive com uma barragem. Então, a depender da intensidade de um período chuvoso que possa incidir sobre a região, alagamentos podem acontecer, pessoas podem precisar deixar a sua casa, deixar ali a sua moradia para buscar o lugar seguro. É melhor realmente prevenir do que remediar. Eleição, Dudu acredita em vitória de novo em primeiro turno. O parlamentar analisou também que o desempenho de novo deve contribuir com a chapa proporcional da Federação PTPV-PC do B. Zona Norte, reforma do Teatro do Boi custará aproximadamente um milhão e meio de reais. Campanha, estão remoendo ódio, diz Bárbara após a ação. O Progressistas alegou que houve um ato de campanha em favor de Fábio Novo no encontro realizado pela deputada para anunciar a adesão. Viu aí? São muitos destaques. Informações atualizadas, contextualizadas, checadas, livre de fake news. É assim o Jornal Dia, líder em credibilidade há 73 anos no mercado de comunicação do estado do Piauí, tem em todas as bancas e gazeteiros, mas se você quiser receber no conforto da sua casa todos os dias, está aí o telefone. Ligue e assine, 2106-9944, 2106-9944, é o contato para você ligar e assinar o Jornal Dia, há 73 anos, líder em credibilidade no estado do Piauí. Vamos ver agora a chave do dia do nosso querido cartunista, J.A. Bom, aí diz respeito à mudança, a mudança que o presidente Lula fez no comando da Petrobras. Mudança no comando da Petrobras.